Quer ver, tu procura lá O que usa pra editar as imagens? Usa o da Sony Forge Usa o Vegas Estamos pegando os carrinhos ali, dobrando Aí eu já boto aqui, vai pra tal lugar Aí aparece o viaduto Essa é a RS tal, RS tal Aí se eu não sei a informação, eu vou lá no Google Pense nisso, pra não poder o vídeo botar a informação errada Aí os caras caem em cima também Os caras comentam, ah, mas é errado Não, 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 não Não, não, não Não, não, não 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 Música 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 Música